O que é que você vai ligar aqui? Uhum! Tem uma parada que você pode colocar na altura. Eu vou gravar você uns três segundos. Vem a hora de ligar. Como não sei, mas... É claro! O que é que você pode ligar? É claro que eu quero ligar aqui. É claro que eu vou ligar aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.